Gelo E meio bem aberto E o logo Que vai incinerar meu corpo Gelo todo É fogo Eu fujo Feito louco Vejo Como o nosso caso é sério É love Então me meto nesse jogo Medo Agora já não faz sentido Gosto E posso até correr perigo Todo risco É pouco Eu sinto Mesmo É tanta falta que você me faz Não quero mais ter que esperar Às vezes quando eu me sinto só Me lembro tanto de você Agora eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu não sei viver Não sei viver Sem ter você Mas agora eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu não sei viver Não sei viver Sem ter você Não sei viver Meu amor Eu tö Não sei viver Não sei viver Não sei viver Mas não tô Não sei z base Eu gosto e posso até correr perigo Todo risco é pouco Eu sinto mesmo longe É tanta falta que você me faz Não quero mais ter que esperar Às vezes quando eu me sinto só Me lembro tudo de você Agora eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Mas agora eu não sei viver Não sei viver Sem ter você Mas agora eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Agora eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Sem ter você Meu amor Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver E aí